Canal Estrelados, siga, curta e de um joinha no vídeo. Tiago Leifert falou ontem que o jogo ainda está aberto e tudo pode mudar de uma hora para outra no BBB. Ele tem razão. A mensagem foi endereçada aos emparedados Diego, Patrícia e Caruso, que certamente ficaram abatidos com o retorno triunfal de Gleice. Claro que o aviso do apresentador não passa de cortina de fumaça para dar a entender que nem tudo está perdido. É evidente que a sorte está do outro lado da casa. Mas um participante em especial está correndo por fora, e pode surgir como grande campeão dessa edição sem favoritos tão evidentes. Estou falando de Breno. O goiano pode não figurar na lista dos mais populares em Inquetes, também não chegou a conquistar um fandom de peso. Mas vem construindo uma história que dá condições de fazê-lo lograr sucesso na reta final do programa. Acompanhe a seguir, com exclusividade mundial, os seis indícios de que Breno será o campeão do BBB18. Um ninguém entende o que ele fala é mais fácil seguir em frente no BBB quando ninguém consegue entender o que diabos você está falando, vi de César Lima e tantos outros. Conceve os problemas de dicção, Breno vem crescendo no jogo na mesma medida em que colegas e audiência custam a compreender patavinas do que ele diz durante o dia. 2. Conquistou o povo brasileiro com carisma e elegância ok, talvez o povo brasileiro seja muita gente. Mas pelo menos um terço da casa caiu nas graças de Breno. Para o jovem Mancebo, simpatia é quase amor. O jogo é jogado e muitos lambares foram pescados. Sempre foi sincero em relação a sua falta de intenções com Ana Clara, deu sorte de ver Jaqueline eliminada antes que pudesse comprometê-lo e depois construiu uma narrativa cheia de descompressão ao lado de Paula, durante as 15 festas em que sarraram no ar, até finalmente entregarem-se aos desejos da carne. 3. Faz parte do único casal minimamente funcional da casa. O BBB18 será lembrado como a edição com os casais mais desfuncionais do entretenimento nacional desde o encerramento das atividades cinematográficas da Boca do Lixo. Lucas e Jéssica montaram um triângulo pouco amoroso com a noiva do empresário cearense. 4. Patrícia e Kaysar constrangeram a nação com um arremedo de romance. Gleice e Wagner têm menos química do que o tomate orgânico que eu compro aqui na feirinha perto de casa. Sobrou para Breno e Paula, depois de alguns mates confusos do romântico arquiteto. 4. É curiosamente sensato do pouco que se compreende do que Breno diz, tudo costuma ser razoavelmente equilibrado. Deu boas dicas ao atormentado Lucas em relação a Jéssica, discutiu com ternura com Ana Clara. É um cidadão simples e honrado, como os maiores campeões que o programa já consagrou. 5. Não criou inimigos graças à reconhecida dificuldade para se expressar, Breno nem que quisesse conseguiria conspirar contra ninguém e, com isso, não desenvolveu maiores inimizades. 6. A Mãe é um dos destaques da temporada. Os milhões de telespectadores do BBB aguardam ansiosos para a edição de terça-feira do BBB na Globo. Não para saber quem será o eliminado da semana, tampouco para prestigiar as dinâmicas de grupo propostas por Tiago Leifert. A expectativa é sempre sobre as reações da mãe do Breno, em um dos quadros mais bem sacados deste ano. A progenitora costuma ter mais tempo de tela do que figurantes confinados como Viegas e, bom, o próprio Breno. Será que o discreto jogador será capaz de se tornar o campeão da temporada? Com Kaysar caído em desgraça e a ausência de carisma de Gleice, creio que a vaga ainda está para ser ocupada. Voltamos a qualquer momento com novas informações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL